Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus disse, Vosso Pai Abraão exultou por ver o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Os judeus disseram, Vejam, meus irmãos e minhas irmãs, o termo que aparece aqui antes, do grego prim, daí vem a palavra princípio, é aplicado aqui a Abraão. Para dizer que antes da existência de qualquer ser humano, Jesus já existia. Antes de qualquer início e muito além de cada fim, está Jesus. O onipresente, o onisciente, o onipotente. Princípio causal de todas as coisas, diz a linguagem filosófica, né? O motor imóvel, que não é movido por nada, mas que move todas as coisas. Jesus é o princípio de tudo. Jesus antes de mim, Jesus acima de mim. Deus me precede. Deus me ultrapassa. Não fui eu que escolhi Deus. Foi Ele que me chamou à existência. Foi eu que recebi o dom da existência. Só existe um Pai Criador. Nós podemos dar o nome que nós quisermos, mas Jesus Cristo nos revelou o rosto do Pai, o único Criador de todas as coisas. E revelou não só que com Ele nós podemos viver, mas também que Ele existe antes que nós existíssemos. Antes que Abraão existisse, Jesus diz no Evangelho. Ele já existia. Quem é Abraão diante de Cristo? Antes que Deus o tivesse chamado para deixar a sua terra, a sua parentela, antes que Abraão fosse chamado a constituir um povo, a ser pai de uma grande descendência, Jesus já existia. Jesus já tinha dado o seu sim diante do Pai na eternidade, para depois sair da comunhão trinitária e vir morar no meio de nós. Jesus antes de tudo. Jesus acima de tudo. Diz o profeta Isaías, Antes que te formasses no ventre de tua mãe, eu já te conhecia, eu já te amava. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, nesse tempo quaresmal, nós somos chamados também a nos purificar. Vivamos na força desta palavra. Deixemos-nos amar por Deus, por seu amor eterno, que nos precede, que nos ultrapassa, que vai muito além de cada um de nós. Vivamos na certeza de que Ele está na origem da nossa vida, de quando você foi criado, de quando você foi concebido. Ele está presente na sua caminhada e Ele te espera na vida eterna, que cada um de nós é chamado a viver um dia. Sobre todos vós, Dê-se a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.